Galera, é o seguinte, tô aqui num novo vídeo aqui com vocês pra falar de um roteiro possivelmente vazado do filme de Doutor Estranho Com detalhes incríveis de absurdos, e eu estou gravando com um novo microfone Então qualquer probleminha, eu já peço desculpa pra vocês A diria se acontecer alguma coisa nesse vídeo, eu não sou mestre das paradas, então pode sair um pouco ruim, pode estar um pouco melhor Sei lá, sei lá, é a aventura que vai nos dizer Mas antes, eu só queria falar disso aqui ó, pra quem não sabe, eu sou um Marvel Insider Você quer saber o que é o Marvel Insider? A Marvel Brasil, me escolheu pessoalmente aqui, não, ela não veio pessoalmente me escolher Mas ela me escolheu pra receber várias caixas absurdas da Marvel e mostrar pra vocês todas as novidades que a Marvel tá fazendo E eu tô mostrando tudo lá no meu Instagram, ou seja, vão lá no meu Instagram, mas vou deixar aqui pra vocês lá conferirem o que a Marvel tá me mandando É galera, eu bati um sonho da minha vida, ser notado pela Marvel, não só uma vez, mas todos os meses ultimamente É muita felicidade Ele é um idiota? Vocês estão aqui pra saber esse roteiro maravilhoso de Doutor Estranho que saiu E eu já digo logo de cara, tá parecendo mais um filme da Wanda, da Feiticeira Escarlate, do que um filme do Doutor Estranho O roteiro foi vazado lá no Reddit por um usuário anônimo, sempre no Reddit e é sempre por um usuário anônimo É né? Então, vamos estar aí falando aí com vocês os detalhes O primeiro deles é o Darkhold com rompimento da Wanda, fazendo ela acreditar que os gêmeos estão em super perigo no multiverso Aí tem um parênteses ali que é um spoiler de Shang-Chi, não vou falar aqui porque talvez vocês queiram assistir depois que sair no Disney Plus igual eu E eu acabei recebendo um spoiler A Wanda vai ser corrompida pelo livro do Darkhold que vai fazer ela acreditar coisas que não existem de verdade Esse aí é o princípio da Wanda ser a vilã do filme da parada, sem querer ser vilã do filme Na real, o vilão vai ser o Darkhold em si Wanda só pode acessar o multiverso, lembrando que a própria Elizabeth Austin disse que a personagem dela é capaz de viajar pelo multiverso Entre parênteses, viajar em diferentes realidades através do plano astral Ou seja, ela tem dois planos, o físico e o astral E pode controlar os dois ao mesmo tempo como na cena pós-créditos de WandaVision Aqui a pessoa não falou nada de demais, nada de novo, nada de uau Porque nós já percebemos tudo isso na cena pós-créditos da série Ou seja, até eu, moleque aleatório, poderia vir e falar isso aqui Beleza, mas faz sentido, não quer dizer que não faça sentido América Chaves, que pra quem não sabe, foi confirmado lá no Disney Investors Pelo próprio Kevin Feige que estaria no filme Vai ser o alvo da Wanda Já que ela precisa chegar com o plano físico mais astral até os seus filhos gêmeos E América Chaves consegue abrir portais para viajar entre realidades no multiverso Possibilitando assim a Wanda conseguir acessar os outros universos com o seu plano físico também Ou seja, a América Chaves que tem o poder de abrir portais entre o multiverso Vai ser o alvo principal da Wanda Wanda invoca demônios na realidade da América Chaves através do Darkhold Pensando que eles não vão fazer mal a algum América Chaves E eles vão ajudar ela Ou seja, a Wanda vai invocar demônios que na mente dela pode nem ser demônios Para atacar a América Chaves e ela não quer atacar a América Chaves Ela quer contatar a América Chaves de uma forma gentil e tudo mais Só que o Darkhold está corrompendo a Wanda Até agora, nada de Doutor Estranho Você está conseguindo perceber, né? Eu estou acreditando que isso aqui possa ser só o começo do filme Porque toda essa descrição que a gente viu até aqui Pode dar o que? 5 minutos de filme? Bem provável, bem provável Os demônios simplesmente destroem a linha do tempo de América Chaves E forçam ela a se teletransportar até a linha do tempo original Do universo da Marvel que nós conhecemos e tudo mais Encontrar o Doutor Estranho Que está no casamento da Christine Palmer Aqui já bate com alguns rumores que saíram O Doutor Estranho estaria lá no casamento da Christine Palmer E alguém iria se casar Ou seja, é a Christine Palmer Basicamente o Doutor Estranho está aceitando o amor da vida dele ali Casar com outra pessoa Chuma Gorá Que é uma teoria que está surgindo aí desde WandaVision Que é um demônio, um ser vivo, um ser gigantesco aí, né? Com tentáculos Quer destruir várias linhas do tempo Ele quer, né? Devorar essas linhas do tempo É invocado pela Wanda através do Darkhold em Nova York para procurar a América Chaves Os dois lutam contra o Chuma Gorá Os dois quem? América Chaves e Doutor Estranho A conclusão da batalha não é citada Mostrando aqui que essa teoria que já está surgindo há muito tempo Realmente pode acontecer Só que aí fica o detalhe Será que a Marvel seria louco bastante de criar um monstro, um vilão assim? Tão diferente como a gente está acostumado Bom, eu digo para vocês que dá muito certo Por causa de Esquadrão Suicida 2 Que tem uma Estrela do Mar gigantesca espacial Então acho que dá sim E a galera ia curtir Depois o Doutor Estranho vai confrontar a Wanda Tenta fazer ela ficar em sã consciência Porém a Wanda acaba derrotando o Doutor Estranho Em WandaVision A própria Agatha Harkness diz que o Darkhold tem uma seção só da Fenticeira Escarlate E ela é muito mais poderosa que até mesmo o próprio Mago Supremo E se o Doutor Estranho vai enfrentar a Wanda Ele não vai enfrentar a Wanda para matar a Wanda Ele vai enfrentar para trazer a Wanda para sua consciência normal Para trazer em sã consciência Então faz sentido a Wanda derrotar o Doutor Estranho nessa forma Wanda vai até Karmartage Aí ó, eu estou te falando Parece mais um filme da Fenticeira Escarlate do que o Doutor Estranho Onde o Doutor Estranho e a América Chaves estão Procurando pela América Chaves E explode o local Eles escapam da explosão Indo para outras realidades malucas Através do poder da América Chaves Vai ter um Sahnheim Um diretor que manda mó bem em filme de terror Então eu acho que o filme pode acabar indo para essa pegada mesmo Faz muito sentido o que eu estou lendo até aqui Porém tem muita coisa de Fenticeira Escarlate Porém, tudo isso aqui pode ser só o começo do filme E só pequenas partes desse roteiro que a gente pode estar tendo acesso Pode ter muito mais coisas envolvendo o Doutor Estranho Que não foi citado aqui nesse vazamento Uma delas tem o Mordo como Mago Supremo Em uma outra realidade Que é aquele carinha lá que não gostou do Doutor Estranho Utilizar a joia do tempo no primeiro filme E ele é integrante dos Illuminatis Que leva os dois até os demais integrantes do grupo Mas eles o enganam Fazendo caírem em uma prisão Para chegar até eles América Chaves e Doutor Estranho Wanda vai até lá com outro corpo De uma Wanda de outra realidade do multiverso Ela na sua projeção astral Controla uma Wanda de uma outra realidade Para ir até outra realidade Enfrentar o Doutor Estranho e América Chaves Pessoalmente na sua forma física Que não é a forma física dela É a forma física de uma Wanda de outra realidade Eu tô amando essa loucura, cara Wanda mata alguns Illuminatis E tenta salvar o Doutor Estranho e América Chaves Porém o Professor Xavier Que tava tendo rumores Que aí tem o Professor Xavier O ator recentemente acabou falando Que se o roteiro for bom Ele adoraria voltar para o seu personagem Ou seja, né? O ator eu digo quem? O James McAvoy O Patrick Stewart Pode tá aqui no filme também Porque ele não falou nada de nada E é isso aí Xavier tenta impedir a Wanda Utilizando seus poderes Para tentar fazer a Wanda Recuperar sua sanidade Porém o Professor Xavier É derrotado E Wanda salva Doutor Estranho e América Chaves Que estavam presos América Chaves ajuda a Wanda A chegar aos gêmeos Ou seja, aquela luta Que tinha saído lá Muito tempo atrás Em um vazamento de Doutor Estranho 2 Que era a Wanda Versus o Professor Xavier Tá batendo com esse outro vazamento aqui Mas a pessoa pode ter encaixado aquilo lá Nessa teoria que ela tá criando E dizendo que é um roteiro vazado Porém isso aqui Também pode ser real Porque, cara Ultimato teve o roteiro vazado E era certo Vários times de super-heróis Já tiveram seus roteiros vazados E aconteceu de verdade Então não dá pra negar 100% essas coisas Porém tá muito esquisito Essa história Também já vazou O trailer do Homem-Aranha, né? Exatamente Então Mais uma prova Que pode ser real Porém, galera Nunca vamos botar aqui 100% de confiança Nas coisas, né? Sempre bom manter um pé atrás Mas A nossa vontade Das coisas quererem acontecer Não dá pra eliminar Porque a gente tem que acreditar Wanda chega até os gêmeos Que são de uma realidade Na qual vivem Com uma variante da Wanda Né? Que é pra vocês entenderem aí As coisas de variantes E tudo mais Numa fazenda Sem nenhum perigo E felizes Quando eu escutei variante Aqui agora, Daniel Me fez lembrar uma coisa Falaram que o Loki E a Sil Iam estar nesse filme Porém, até agora Nesse roteiro aqui Que vazou Nenhuma menção ao Loki Ou a Sil Uma galeja Teoricamente foi confirmada Nesse filme E não tá aqui E ninguém apareceu Porém, seus filhos Têm medo da Wanda Corrumpida pelo Darkhold A Wanda de outra realidade Que chegou lá com a América Chaves Eu imagino que ela Deva estar meio estranha Meio endemoniada Assim, digamos Né? E procuram sua mãe fazendeira Wanda fica completamente Quebrada emocionalmente Como se já não bastasse Perder o visão Pela terceira vez E aí seus filhos também E agora Vê os seus filhos Com medo dela Nossa Coitada dessa personagem Wanda Chega aí Que eu e a Dani A gente vai te dar um abraço Vai assistir série com você Vai virar teu brother Entendeu, Wanda? Adota a gente como filho É nóis América Chaves E Doutor Estranho Voltam à realidade original Do universo da Marvel Wanda afeta de alguma forma Todo o multiverso Acredito que Com ela quebrada emocionalmente Ou toda essa loucura Que já aconteceu aí No roteiro vazado Fazendo ele ficar Mais quebrado do que nunca O autor do post Diz Que acha que o ato Que Wanda fez ao multiverso Foi trazer os seus filhos A linha original Do universo da Marvel Mas Como adolescente Igual nos quadrinhos da Marvel Que os filhos dela Acabam possuindo Corpos de outras crianças Adolescentes E ela fica naquela parada Pô, será que eu matei Duas crianças Pra trazer meus filhos? Ela fica naquele dilema Depois Tem aquela parada Do vazamento De um possível teste Exato Que tinha um adolescente Dos dois filhos E os filhos da Wanda Adolescentes lá Que era o Icana e o Seller Real, Daniel Possivelmente isso Será mostrado Em uma cena pós-créditos O que eu gostei De todo esse rolê, Daniel De toda essa história É saber O multiverso Não vai acabar em Doutor Estranho Ele na real Só vai ser Começar em Doutor Estranho Significando o que? Que Segundo a temporada de Loki Pode ainda assim Abordar o multiverso E faz total sentido Porque o Kang Vai ser o vilão De Homem-Formiga 3 E Kang É basicamente Um simbolismo De multiverso Então a parada Só vai ficar mais louca Não vai terminar Se duvidar Essa parada Essa história toda De multiverso Pode ser os primeiros Próximos 5 anos Da Marvel Que ela vai resolver Nesses 5 anos Entendeu? Mas não teve aquele dilema Vazado Que teoricamente vazou Do Doutor Estranho Em ter que escolher Entre ela Ela viver Ou o multiverso Pra quem não sabe Fizemos um vídeo aí Um tempo atrás Que ia ter Saiu um vazamento Que o Doutor Estranho Ia ter que escolher Entre salvar a Wanda Ou salvar o multiverso E se ele salva o multiverso Ele acaba matando a Wanda E se ele salva a Wanda Ele destrói o multiverso Mais ainda Ou seja Se for levar isso Em consideração Aqui nesse roteiro Dá a entender Não foi mencionado Que Doutor Estranho Pode ter escolhido Salvar a Wanda E deixar o multiverso Mais quebrado Do que nunca Pode ser essa opção A não ser que tenham Deixado muitos detalhes Do Doutor Estranho Separado E não botaram a lei Sei lá Eu fico meio pé atrás Vai ser Fenticeira Escarlate E a loucura no multiverso Falei o que você acha De toda essa história Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Eu confesso Que eu não nego Que tá maravilhoso Esse roteiro Não Eu não Não mudaria nada